Olá, queridos, graça e paz. É o Senhor quem sustenta as nossas vidas. Salmo 54, um salmo de oração e súplica. O Salmo 54 é como no Salmo 52, quando Davi o escreveu por causa da traição de Doeg. Saúl continuava perseguindo Davi, e claro, Davi continuava fugindo. Em 1 Samuel capítulo 23, nós vemos alguns zifeus, moradores de Zife, fazendo a mesma coisa. Os zifeus disseram a Saúl, olha, Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Horeza, em tal lugar assim assado. E de novo, o restante da história você vai acompanhar lá em 1 Samuel capítulo 23 em diante. Foi aí que Davi escreveu o Salmo 54. Vamos ler uma parte do Salmo. Salmo 54, versículos de 1 a 4. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. homens que não se importam com Deus. Certamente, Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustenta. É isso, irmãos. É o Senhor quem sustenta as nossas vidas. E sustentar aqui quer dizer manter o equilíbrio ou evitar que caia. Quer dizer manter financeiramente. Quer dizer manter, suportar. Quer dizer prover o necessário à sobrevivência. Quer dizer alimentar, animar, alentar, fortificar, defender, ratificar, confirmar, amparar, escorar, estear, afirmar, subsistir. Tudo isso está no dicionário da língua portuguesa. Daí eu pergunto, tem alguém que não precise de nada disso? Tem alguém que não precise do sustento do Senhor? Tem alguém aqui que não precise do Senhor? A resposta é não. Não tem ninguém. Porque todos nós precisamos do sustento que Deus provê para nós diariamente. Coisas que Deus nos dá. Coisas que Deus faz por nós. Coisas que nem percebemos, mas Deus sabe que precisamos. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Tolo é aquele que pensa que pode sobreviver sem a ajuda de Deus. Queridos irmãos, temos as nossas dificuldades e necessidades. Mas isso não pode ser motivo de desespero. Temos um Deus que nos socorre. Ele está pronto a nos ouvir e nos atender. Davi creu. Ele clamou e Deus o acudiu. Por pior situação que ele se encontrasse, Davi confiava em Deus. Vimos isto nos Salmos 34, 40, 46. Isto só para falar de alguns poucos que nós já lemos aqui. Nesses momentos de meditação. E vamos ver em outros mais. Salmos 118, Salmos 124, 139. E ainda muito mais em outros livros da Bíblia. Em toda a escritura, vemos Deus socorrendo o seu povo. E o socorro principal, principal, veio com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali, ele nos socorreu definitivamente do poder da morte, do poder do diabo. Se hoje somos livres e salvos, é porque temos um libertador. É porque temos um salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos criou. Ele é quem nos sustenta. Ele é Deus, o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvamos o Vosso nome e nos rendemos diante da Vossa presença. E pedimos, ajuda-nos em tudo que diz respeito a nós. Com essa oração, queremos declarar dependência do Senhor. O Senhor, o Senhor, que tudo pode e que tudo faz. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.